Olá pessoal, segunda parte então aqui das perguntinhas, vou ler o que é que eu tenho por aqui mais A Alidu, que é uma menina que tem o avatar dela do Game of Thrones, vem cá às vezes Olá Dora, sempre a crescer com os subscritores, assim é que é As minhas perguntas são Qual é o must exist de adaptação cinematográfica de um livro? Já vou ler as outras perguntas Ui, olha, eu assim do nada The Notebook, do Nicholas Parks, acho que foi uma adaptação muito boa Tens o The Help, da Catherine, qualquer coisa Eu gostei muito do The Help, tens tantos Tens o Leitor, o The Reader, por acaso não foi uma adaptação muito boa Tens o The Color Purple, ai eu sei lá Tens o American Psycho, mas vá, o Must See, não foi o Must See que tu chamaste O Must Exist, é o Misery, do Stephen King Ler o livro e ver o filme é urgentíssimo Agora, se tivesses que fazer uma lista de prioridades Qual era a ordem de um a três? Livros, filmes e séries Portanto, em três os livros Em segundas séries e em primeiro o cinema Embora as séries se calhar fique ela por ela com os livros Mas o cinema sempre à frente Livros e séries acho que gosto igual Acho que gosto igual Sei que gostas de livros com famílias disfuncionais De qual gostavas de fazer parte e porquê Adorei Então, olha, famílias disfuncionais Eu gosto muito da do American Beauty Que já falei, acho espetacular Também gosto dos The Royal Tenenbaums Que são uma família que cada um é mais maluco que o outro Depois também gosto de famílias tipo Sopranos Que nós pensamos à partida que não é uma família disfuncional Mas é ter um pai como padrinho da máfia Deve ser uma coisa brutal Mas que uma pessoa tem que estar preparada Que mais dia menos dia o pai não vai chegar a casa Mas existem assim várias famílias disfuncionais Quer dizer, a minha família é muito disfuncional Mas estas famílias disfuncionais dos cinemas Sou bem mais divertidas Agora Aqui é o... Ai, eu sei o nome dele agora Não me recordo porque ele agora mudou de canal É o Fitness É aquele rapaz musculado Que agora... Lá estou eu Quando falo em musculado e puçante faço sempre isto Agora o Hugo É o Hugo Hugo És tu Hugo O Hugo tem um canal de fitness E agora tem um canal de receitas fit Ele olha para mim diz logo Que vê logo Que eu sou uma rapariga Que só como Que sou fit E só como comidas fit Então o Hugo pergunta-me Se fosses para uma ilha deserta E só te deixassem levar três livros Quais eram os eleitos? Oh, 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 oh Isto é aquela... Isto é aquela pergunta clichê Olha Uma lista telefónica Um livro de receitas para comer Estou a brincar Não sei Oh, oh, o Hugo Não sei Não sei Estar a escolher livros Livros que eu já tinha lido Não fazia muito sentido E estar a escolher livros Que eu não sei se eram bons Olha Levava três calhamassos De... Daqueles dos suecos Dos... Dos que eu ando a ler Que são cinco Do Stalker Davi Dent Do Homem da Areia Do Lars Kepler Levava três calhamassos desses Pronto Qual a tua viagem de sonho? Minha viagem de sonho era à Polónia Que eu já fiz E tem outra Que era aos Estados Unidos De antes eu tinha muito aquela fixação Por New York Quando era mais... Era mais nova Até há pouco tempo Agora eu gostava de ir a Boston Era assim... Estar tipo... Três semanas em Boston Era uma coisa que eu gostava muito Um beijinho Hugo para ti Agora Aprendiz de leitor É o Hugo O nosso macho alfa Aqui do Booktube Existem mais machos Atenção Mas eu digo macho alfa Porque ele está mais presente My kind of question O Hugo Quais os teus ingredientes preferidos numa pizza? Ananás Então underrated Eu adoro ananás Eu gosto muito, por exemplo, de... Eu estou a fazer dieta Não posso falar em pizza Por exemplo Queijo Extra queijo Camarão E ananás Sou uma mulher feliz Não preciso de um homem Se me derem uma pizza desta Fico igualmente feliz Massa fina Mas também gosto de massa grossa Estou-me a referir à massa Não sei se perceberam Não me estou a referir mais nada Qual a figura famosa Que gostarias de ler Uma autobiografia Cheia de podres de preferência? Olha Eu sei lá Portanto Eu já li do Leonardo DiCaprio Já li do Tom Buitanho Do Tom Cruise Tenho da Oprah Pá, grande pergunta Olha, gostava de ler do Kevin Spacey Que acho que é Como ele é Não é in the closet Mas não anda aí Nem tem que andar, não é? A manifestar a sua opção sexual Pá, cheio de podres Olha o do George Michael Do Lenny Kravitz São assim ídolos que eu tenho Da Madonna também já li Tenho dois livros de biografias dela George Michael E Lenny Kravitz Boas perguntas Personagem preferido De uma série animada Sem ser do South Park Olha, nem a propósito Olha aqui o Crusty the Clown Pá, eu pronto A minha panca sempre foi O South Park Mas tirando o South Park Eu sou o Simpson Porque o Simpson começaram Estava eu no sexto ano E eu cresci com o Simpson também É o Homer O Homer é um típico Tuga Com uma ganda pança A babar-se Que só bebe a cerveja Que não faz o ponta de corno em casa Portanto é um típico homem português Hugo, gostei muito das tuas perguntas Que não tinham nada a ver com livros E foram originais Gostei muito um beijinho para ti Lilia Pereira Oi Dora Sou tua seguidora Desde aqui do Sul do Brasil E vou desfrutar as suas respostas Sobre todas essas curiosidades Que já foram apresentadas Nos comentários Aprecio as tuas Manifra... Manifra... Se calhar a Lilia é portuguesa Só que está no Brasil E eu estive aqui a fazer figura de parva E não me fez nenhuma pergunta Eu toda já a pensar Lilia, um beijinho para ti E olha, um beijinho aí para o Brasil Márcia Estima A Márcia pergunta Qual é o teu género de histórias favoritas em livros? Não ficção e segunda guerra Acho que pronto Não é nada de novo Vocês sabem É o que eu mais gosto de ler Preferes um livro com muito enredo A ação Ou um personagem bem caracterizado e carismático? Bem pensado Olha, não sei Agora com esta é que tu... É assim, eu gosto de muita ação Mas também já tive livros Que tinha tanta ação, tanta ação Que eu perdi-me Se calhar vou para uma personagem Bem caracterizada e carismática Se calhar vou para aí Márcia, um beijinho e muito obrigada Carolina Abelho Um beijinho Carolina Não nos conhecemos Se fosse possível Ofreceres um livro a alguém Ui, estas perguntas são muito difíceis Político, cientista, ator Qual seria e porquê? Não faço ideia Não faço ideia Não faço ideia Carolina Não sei Ui Bolinha no canto Se faz favor Eu tenho ali Já falei nisso Não me apressei pescar Tenho ali uma trilogia De... Que saiu a seguir ao Fifty Shades Mas é melhor É em bom, é em bom Que se chama 80 dias Eu queria dar essa trilogia Ao chefe Lubomir Não digo mais nada Que acho que já estou a corar Há algum personagem de uma série Que acho que devia pertencer a outra série? Tu só me fazes perguntas difíceis, rapariga Seja porque faça falta Como elemento cómic, etc Pá, não sei Não sei, não sei Carolina Não, olha Esta não te vou responder Porque esta tinha mesmo Demorado muito tempo a pensar Não leves a mal Um beijinho muito grande Ana Luisa Muitos parabéns Ok Top 3 Olha Top 3 bandas Cantores preferidos E aquele cantor banda Que nem sequer o nome Podes ouvir Olha Eu gosto muito De Dave Matthews Band Sempre gostei Gosto de uma banda Tipo jazz Que é os Postmodern Jukebox Já foi ao concerto E a Cristina Gaspar também Vimos lá O que é que eu gosto mais? É coisas mais old school Annie Kravitz Massive Attack Agora mais da Juventude Gosto muito Não é a Juventude Mas gosto muito Do Justin Timberlake Acho muito bom Agora destes putos Novos Gosto do Justin Bieber Do último álbum dele Gosto do último álbum Do Zion Não é assim que se diz O nome dele Mas ele era Do One Direction Sei lá Agora uma coisa Que eu não gosto de ouvir A Shakira Gosto dela como pessoa É uma rapiga Que fala 4 línguas Ou 5 Defende grandes causas Humanitárias Mas como cantora Parece uma cabra A balir Não gosto de nada Pronto Se só pudesses fazer Mais uma viagem Na tua vida Qual o destino Que escolhias E porquê United States Isso nem sequer É a United States Porquê? Porque eu cresci Eu nunca fui muito Brincar na rua E não tenho irmãos Nem primos Portanto Eu cresci A brincar sozinha E cresci com a televisão Os meus pais Praticamente não me educaram O que a mim educou Foi a televisão Isto parece uma personagem Dos meus tempos Dos livrinhos Da turma da Mónica Havia o Cascão O Cebolinha A Magali E havia um carote A TV Luizão Que estava viciada Em televisão E eu sou esse Portanto Agora perdi-me Desculpa lá Terceira pergunta Ah Exemplo de livros Dois ou três Que começaste a ler Isto para o pior E foram uma surpresa Perguntas dos livros Dá-me-te que pensar Cabe-cabeira-mar Vou só dizer esse Um livro do Haruki Murakami Que é um Quer dizer um cantor É um escritor Que comigo Já me choca um bocadinho E foi dos livros Que eu mais gostei Não me perguntem porquê E se me perguntarem Aliás eu já tentei Fazer uma review dele E aquilo está uma treta Porque é difícil Explicar esse livro Mas é um livro Que me tocou muito E eu gostei bastante Filme preferido 2017 até agora Boa pergunta O mais não sei Gostei muito Do War of the Planet of the Apes Eu este ano 2017 Não tenho achado Grande espingarda Aos filmes De 2016 Era The Revenant Agora do 2017 Se um filme Que eu tenha Ficado a bater mal Ainda não houve E tenho ido Regularmente ao cinema Posso dizer Que vi o Mother Há três dias E foi O pior filme Que eu vi Na minha vida Numa sala de cinema Do Darren Aronofsky Com a Jennifer Lawrence E o Javier Bardem E o Michelle Pfeiffer E o Ed Harris Não digo mais Mas foi o pior filme Que eu vi Em 2017 Vou dizer Pronto É o pior filme Que eu vi Um beijinho Ana Luisa Agora vou Responder à pergunta Da Priscila Priscila Rodrigues Qual é a tua biblioteca Preferida E porquê? É esta Eu não frequento Bibliotecas Há muitos anos Não tenho necessidade Tenho aqui Muitos livros para ler Também Não Pronto É isso Não sinto necessidade Porque de certa Para eu despachar O que tenho aqui Para ler Estou eu Ir buscar mais livros É uma coisa Que eu nem sequer conseguia Estar a trazer mais coisas Para casa Sem despachar estas Dava-me aquela Bruto ejasita Que eu tenho Finalmente A Cristiana de Sousa Que é a menina Que mais leituras Em conjunto Faz neste booktube Comigo já fez Montes delas Ela pergunta Qual foi a melhor Indicação do livro Filme Série Que recebeste Desde que tens O canal Excelente pergunta Cristiana Rochinol A menina Corvo Eleanor De Foram os livros Em termos de livros Foram os livros Que eu li Desde que tenho o canal Os que eu dei 5 estrelas Foram praticamente todos Livros que eu tirei De algum canal Ou de vários canais Que não comprei Pela minha cabeça Ah por exemplo Eleanor 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 Também dei 5 estrelas E foi pela minha cabeça Não vi em canal nenhum Mas estes 3 que te falei Foi Em relação a série Talvez The Handmaid's Tale Eu devo ter Não não Isso foi no meu grupo Do Facebook Do cinema Não 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 Em termos de série De cinema Não tirei Dica nenhuma Que me lembre Mas de livros Tirei muitas Pronto pessoal Mais algumas meninas Que eu respondi Eu espero que tenham gostado E para a próxima Respondo a mais Está bem Um beijinho E muito 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 obrigada Por estarem E por continuarem Desse lado Tchau